Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, o Yo-Kai. O vídeo de hoje e agora é o mostro CP, uma oficina de criação de personagens. O tema que eu estava pensando em falar é um tema inspirado, é um tema inspirado. O Luiz Nassif, que é um grande jornalista, ele fala, ele tem essa tese, essa elaboração que ele faz há muito tempo, chamado de Cabeças de Planilha, que são economistas numéricos que não observam a realidade e fazem tudo de acordo com dados e computadores e não observam a estrutura social, o movimento das coisas, não veem as consequências práticas para além, digamos, da tela do computador e de outras coisas. Os economistas que são Cabeças de Planilha, eles só fazem cálculos e não calculam a realidade, ou seja, as consequências práticas. Mas tema inspirado nos Cabeças de Planilha por um motivo muito específico, porque também existem os Cabeças de Biblioteca, e é o nome da SCP, os Cabeças de Biblioteca. E por tabela também os Cabeças de Laboratório. Cabeças de Laboratório são uma parte das biológicas, da ciência mais arraigada, mais raiz, mais núcleo, que é Biologia, Química, Física. Cabeças de Laboratório é os cientistas que ficam presos na sua realidade de experiências e práticas de experimentação constante, de resultados e de cálculos e não interagem com as consequências das suas experiências no mundo também. É tipo quando você faz um remédio ou descobre um ingrediente estético, ou mesmo quando você pensa nos caras que descobriram energia radioativa nuclear e não pensaram que a sua utilidade poderia ser efetivada para bombas isotônicas. Então essa é a vibe de um Cabeça de Laboratório. É uma pessoa muito mais focada na curiosidade junto à natureza do que nos impactos na sociedade. Do mesmo modo como os Cabeças de Planilha são o pessoal da economia, o pessoal da administração, da sociologia talvez também, que vem mais as estatísticas, os dados, os rankings, os levantamentos de informação e não levam isso em consideração na realidade prática. No caso do foco do vídeo, é as Cabeças de Biblioteca, porque é a minha área, são os acadêmicos de humanas, em geral de humanas. Aí vai pegar história, geografia, filosofia. 100% filosofia, na verdade. História, em parte também. E geografia é um pouco mais que história, talvez. São pessoas acadêmicas. Os Cabeças de Biblioteca são normalmente pessoas que entraram na faculdade, que estão fazendo mestrado, doutorado ou pós-doutorado, que estão vinculados a uma rotina de estudos, de pesquisa, que não saem disso. Antigamente, quando tinha bolsas, quando o governo era bom, quando o mundo girava mais ou menos na direção certa, eles tinham uma estabilidade dentro dos muros da universidade que garantiam para eles fazerem diagnósticos sobre a realidade através de pesquisas, leituras, através da interação com grandes pensadores, com grandes teóricos, mas eles não conheciam a vida real. O que é a vida real? Primeiro que quando você entra na faculdade no Brasil, e isso facilita você ser cabeça de planilha, de laboratório, de biblioteca. Você entra porque você é elite. Você tem uma classe dominante que tem acesso ao ensino particular público, gratuito ou privado, pago de pós-graduação ou de graduação. Enfim, ensino para além do ensino médio. É o ensino que a gente chama superior. Então esse ensino superior é populado, ou era populado até há um bom tempo atrás, por uma hegemonia brutal da classe média alta, ou ricos mesmo, classe média alta, até classe média média. E raramente um pobre de verdade, ou um classe média bem baixo, ou no caso um pobre de verdade, pobre alto, pobre médio, pobre, miserável, passa fome, periférico. Não tem condição. Assim, é impossível. As porcentagens de pessoas desse tipo de origem entrar numa faculdade, cursar um curso superior, era tão, assim, surreal, era tão mínima que não fazia nem sentido. Assim, era uma porcentagem baixíssima. Com o tempo foi aumentando. Porém, a estrutura que ensina essas pessoas não mudou. Então, pobres entrando em estruturas de ricos, e sendo moldados como ricos, ensinados como ricos. Teve um grande conflito da classe média média e classe média progressista, nas faculdades em geral. Querem eles abraçarem o progressismo, abraçarem a esquerda, abraçarem o desenvolvimento. Só que não tem coisa mais estranha e bizarra, quando você frequenta a faculdade de filosofia, você vê, que um cara que tem uma renda, tem várias casas, viajou para vários países, tem um pai rico, ou um pai muito bem de vida. Com uma estrutura de formação e um processo de voz e de toda uma herança que adquire. E está ali cursando a faculdade porque veio de escola particular e está ali fazendo meio que, como, sei lá, não de maneira negativa nem de modo de outro, mas é um pouco de entretenimento, um pouco de aprofundamento para a sua alma humana, digamos. É isso nas humanas, porque são cabeças de biblioteca. E é muito estranho você lidar com as pessoas que são, entre aspas, alienadas porque vivem num conforto. Pessoas que estão no movimento estudantil, por exemplo, e quando estão nas férias, elas estão na Alemanha. Quando estão nas férias, elas estão viajando pela América Latina. Quando estão nas férias, elas estão, sei lá, na casa de praia da família dela. Então, é muito surreal. Isso acontece muito na USP, a USP elitista. Aconteceu que entrou muito pobre, de verdade, incluindo as pessoas da classe média baixa e dos pobres de verdade no país. Que mal saem da cidade e mal conseguem pagar o transporte público. Que dependem de moradia, que dependem de bolsa, que dependem de ajuda de alimentação. Que sofre um monte porque está defasado na hora que entra na faculdade, no vestibular, em coisas das estruturas do ensino básico, que não adquireu adequadamente. Eu sou um desse tipo de pessoa, querendo ou não. E ainda sou, porque eu ainda sou uma porcaria num monte de informação básica. Então, quer dizer que eu não mudei. Eu continuo sendo um analfabeto ou sei lá. Minha informação não é ruim, mas eu não sou um grande estudioso. Posso dizer assim. Por N motivos, incluindo também por falta de estrutura também, em parte. E por minha personalidade, entre outras coisas. Mas saindo um pouco de mim, voltando. Os cabelos da biblioteca, e eu tenho praticamente todos os meus amigos da academia que são assim. Querendo ou não. Eles são pessoas que estão ali vinculadas a uma metodologia. A um vício de rigor. A um vício de abordagem. A um vício de como fazer as coisas. Quando você pega para um... Então é um pessoal da filosofia que é onde eu manjo mais. Para eles fazerem um pensamento diferente. Eles não conseguem. Eles citam alguém. Eles são pessoas que não vivem na realidade. De onde eles não tiveram experiência. Porque eles não vieram dessa realidade. Em geral. Tem alguns que vieram. Mas mesmo esses. Eles podem se tornar suscetíveis a mudar os seus parâmetros de análise do mundo. Porque eles ficam muito presos à rotina acadêmica. A rotina acadêmica. Ela ensina, mas ela também engessa. Ela ensina e ela aliena. Eles podem se alienar da sua origem. E acontece com alguns amigos. Eles tendem a se alienar da sua origem. Mesmo eles sendo periféricos. Pobres. Ou mais ou menos pobres. Tendo alguns tipos de dificuldades. Escola pública. Não sei o que lá. Tendem a alienar. Porque para você ser acadêmico. Você tem que seguir a estrutura vigente. A estrutura vigente. Ela é conservadora. Tradicional. Classe alta. Ela ensina para você os parâmetros. E as noções. E as regras. De uma galera que faz isso há anos. Faz isso há gerações. Então os professores são assim. Dificilmente você vai ver um professor. Na faculdade. Da academia. Que é pobre. Que veio de uma origem humilde. É raro. Você vê um professor. Que veio de uma. Às vezes humilde. Mas estável. Tipo humilde. Classe média. Média ou alta. Como eu falei. Eu tenho um monte de vício. Os cabeças de biblioteca. São praticamente. Todos os acadêmicos. Acadêmico. Quase é sinônimo. Em humanas. De cabeça de biblioteca. Eles são. Pessoas do diagnóstico. Tem um ou outro que desponta. Tem um ou outro que desponta. Tem um ou outro que vai para o movimento social. Que pisa no chão da fábrica. Que vai para a favela ajudar. Que faz teoria aplicada na realidade. Que faz. Enfim. Ações voltadas diretamente para a transformação do mundo. Tem. Muitos deles são. Classe média. Enfim. Arrependidos. Entre aspas. Ou os iluminados. Pode-se dizer assim. Que já tem. Eles podem ir para a Alemanha nas férias. Mas quando eles não estão na Alemanha. Às vezes eles estão ajudando. E o movimento estudante vai cheio de gente assim. Não são pessoas estáveis. Ou mais ou menos estáveis. Psicologicamente nem tanto. Porque todo mundo é surtado. Mais funcionais. Que são engajados. São realmente engajados. E que bom que são engajados. Então tem esse dilema. De que eles são. Parcialmente cabeça de biblioteca. Porque eles querem transformar o sistema. Só que eles estão. Dentro do sistema. O sistema ele é. É mais forte. Ele engloba eles. Então eles não conseguem fazer nada muito original. E quando eles fazem coisas originais. Eles estão chovendo no molhado. Ou estão fazendo coisas originais. Dentro do sistema acadêmico. Que é um sistema de biblioteca. É um sistema de colarinha de biblioteca. Colarinha de biblioteca foi foda. Enfim. É um sistema onde as pessoas. Ficam estudando teoria. Ficam estudando diagnóstico. Eles dão diagnósticos. Eles não dão soluções. Eles veem o veneno. Eles veem a doença. Eles entendem a doença. Eles às vezes até conseguem manejar. Teoricamente de maneira. Teses. Artigos. A doença. Mas na prática. Eles ainda tem o carro deles. Ainda tem a casa deles. Ainda tem o conforto deles. Ainda vão viajar para a Europa. Na Europa. Bom. Iam né. Hoje em dia. Não pode ficar da pandemia. Mas ainda iriam viajar para a Europa. Para outros países. O país do Brasil. Na pandemia. Tá uma porcaria. Mas enfim. Eles são pessoas que teriam liberdade. Das mais diversas. É. No sentido. Existencial. Existencial. Porque eles são. Desse berço existencial. Mais. Privilegiado. Só que na prática. É. Eles têm mesmo. Esse tipo de privilégio. E. Em alguma parte. Eles conseguem exercer. Um pensamento revolucionário. Ativo. Na maioria das partes. Eles são. É. Rebeldes de internet. Sabe quando os rebeldes de internet. Aparecem. Os caras que fazem petição. Que faz passeata. Que não dá em nada. Que faz. É. Documento de. Nota de repúdio. Nota de repúdio. É o clássico. Nota de repúdio. A tal e tal e tal coisa. É o típico. Rebelde fracassado. É o típico revolucionário. Que deu errado. É o típico. Às vezes. Cabeça de biblioteca. É. Da classe média. Média média. Média alta. Preso numa gaiola. Uma gaiola. Chamada sistema acadêmico. Asfixiado. Tentando resolver a realidade. Através de palavras. E fracassando miseravelmente. Ou. Paliativamente. Conseguindo alguns êxitos. Em movimento estudantil. É nojento. Quando ele consegue algum êxito. Ele chega assim. Com. Letras garrafais. Em fonte 30. Vitória. Assim. Dá até dó. Às vezes. Sindicatos fazem um pouco isso também. Mas movimento estudantil é pior. Aí você chega assim. Vitória. Conseguiu. Conquistou. Não sei lá. Faz um panfletão. Jornalzão. Joga pra todo mundo. Normalmente tem vínculo político com o partido esquerda. Normalmente é movimento estudantil é de esquerda. Tem índice de direita também. Tem partido de direita. Tem movimento de direita. Mas nos cursos de humanas. Que são os cabeças de biblioteca. É hegemonia da esquerda. Nenhum problema com isso. Mas é meio ridículo. Vitória. Conquista. E sempre esse discurso. O panfletário. Esse discurso. Engessado. Acorrentado. Que é parcialmente cabeça de biblioteca. Porque todos eles são acadêmicos. A maioria deles vai se formar. Vai prestar doutorado. Ou mestrado. E seguir a carreira do jeito que tem que ser seguido. Ou seja. De acordo com. Com o que já é. De acordo com as estruturas. Não vai mexer nas estruturas. Não vai mexer nas regras. As regras elas se mantêm. As regras elas não são só nacionais. As regras elas são muitas vezes mundiais. Na área da filosofia. É global. É globalista. Você está numa academia de filosofia no Brasil. Você vai para a Alemanha fazer um congresso. Você vai para a China fazer um congresso. Você vai para os EUA fazer um congresso. É praticamente a mesma coisa. Só muda a língua. Assim. É tipo. É tradicional. Ou seja. É engessado. Ou seja. É uma coisa. Meio globalizada. Essa cabeça de biblioteca. Tem um ou outro que funciona. Como eu falei. Não dá para generalizar. Tem muita gente que. De fato. Consegue transformar a realidade. No meu caso. Vou conhecer no público. Dentro da aula. É. Não tem eficiência muito grande. E tal. Porque. O sistema do estado também. É um inferno. É um estado governado. Por elites. Que são as mesmas elites. Que comandam as universidades. São as mesmas elites. Que comandam. Os bens de produção. Os bancos. E são as mesmas elites. Que são donas do país. Então. Elas são os políticos. Elas são as que fizeram as regras. No sistema de educação. E elas são aqueles. Que formam. Os seus acadêmicos. Para serem os novos líderes. Novos donos. Da nova geração. Que vai seguir. Com a mesma coleira. E vai ter ainda. Muito. É. Cabeça da biblioteca. Pessoas. Com potencial. Incrível. Intelectual. Com. Completamente. Adestrado. Completamente. Impotente. Assim. Esvaziado. Em certo sentido. Que vai fazer suas teses. Para guardar na biblioteca. Vai fazer suas teses. Na biblioteca. E nunca vai sair da biblioteca. Tem pessoas. De classe baixa. Eu frequentei a universidade. Pessoas incríveis. Assim. Que. Se viram. Num dilema. Absurdo. Assim. De. De. Refém da situação. Ao mesmo tempo. Que tentando. Fazer alguma coisa. Completamente. Oprimida. Pelo grande peso. Histórico. Cultural. Que é. Esse sistema. E. Em grande conflito. Em grande sofrimento. E se arrastando. Porque é pobre. Se arrastando. Atrás de bolsa. Se arrastando. Atrás de. Do mínimo possível. Para não desistir. E para avançar. Depois da graduação. Para fazer mestrado. Doutorado. Na época. Ainda tinha alguma chance. Hoje em dia. Já está impossível. Não tem nem bolsa. Mas. Esse tipo de pessoa. Está desabando. Não é nem cabeça de biblioteca. É trabalhador de Uber. É entregador de aplicativo. É as pessoas que estão ali. Dando aula. Na escola pública. Que nem eu. São pessoas que estão. Voltando para a sociedade. Como engrenagem. Que não conseguiram transformar. Através. Ou por dentro do sistema. Que é. O sistema acadêmico. O sistema intelectual. É. As normas. As regras. Os critérios. A metodologia. E quando você vê. Os professores. Os professores. São às vezes. Ótimos professores. Eu tive. Ótimos professores. E eu fico tão triste. Porque eles são tão. Copiar. Colar. Medíocres. Assim. No sentido de. Eles são. Tudo cabeça de biblioteca. Único. A gente teve. Um ou dois. Mais fora da caixa. E mesmo assim. Ainda era cabeça de biblioteca. Era impotente. Era ineficaz. Era elite. Ou. Assim. É impotente. E os alunos. Também eram impotentes. E tudo era impotente. Tudo era frustrante. Então. Esse vídeo. É realmente inspirado. No que o Nascife fala. Porque as cabeças de planilha. Eles são também dessa. Dessa elite. Só que. Eles não são de humanas. E as cabeças de laboratório. São os cientistas. E os cientistas. Se ferraram. Se lascaram bastante. Nessa pandemia. Estão se lascando muito. Nesse governo. E eles não saem do laboratório. Porque não tem nenhum tipo de movimento. Nenhum tipo de estrutura sindical. Nenhum tipo de reivindicação. Eles não tem estrutura social. Eles são. Analfabetos sociais. Analfabetos afetivos. Às vezes. Mas principalmente. Analfabetos sociais. E em grande parte. Cabeça de biblioteca. Cabeça de planilha. E cabeça de laboratório. Também é analfabeto político. Tirando os especialistas. Que são. Estudantes de política. Né. Dos mais de diversos gêneros. Sociólogos. Entre aspas. Mas quem não estuda. E foca isso. E efetivamente. Em política. É analfabeto político. Quantidade de filósofo. Ou de. Graduandos em filosofia. Que sai de lá. Sendo analfabeto político. Mesmo participando de movimento estudantil. Mesmo estando vinculado. A N coisas. Mesmo ficando anos e anos. Nos movimentos estudantis. Ainda sendo analfabeto político. Panfletário. Então. É isso. A cabeça de biblioteca. É pessoas que são. Geralmente. Analfabetos sociais. Analfabetos políticos. Não 100%. Porque nunca tem um 100%. Mas. Que migram mais. Para o analfabetismo. Do que para a alfabetização. Então. Inspirando-se. Inspirando-me no Nassif. Pelas cabeças de planilha. Não só são cabeças de planilha. Que existem na academia. Ou na pós academia. Que são as profissões efetivadas. Que são os economistas na prática. Ou mesmo os sociólogos. Ou os historiadores. Os geógrafos na prática. Ou pedagogos também. Tem bastante pedagogos. Bem cabeça de biblioteca. Ou cabeça de pedagogia. Que é. É uma alienação parecida. Mas. Pedagogos geralmente. Está mais para o social. Porque você está vinculado. Dia a dia. Com as crianças. E com a realidade da sociedade. Então você acaba. Mudando o perfil. Quer queira quer não. Embora muitos deles não mudem. Eu conheço pessoas que não mudaram. Mas eu sou pedagogo. Enfim. É isso. E. É mais ou menos. Essa ideia do vídeo. Para me expressar um pouco. Do que eu entendo por cabeça. De biblioteca. E usando só biblioteca. Não que. É. Os caras que são das atas. E os caras que são da biológica. Ou dos laboratórios. Não vão. E não fiquem na biblioteca. Em específico. Mas. É o destaque da humana. Sabe. Você. Vai lá no livro de filosofia. Vai na estante. E pega vários dez livros. E começa a ler um monte. E. Os outros também. Advocacia. Engenharia. Tudo tem um monte de livro. Não é isso. É que. Eu estou jogando isso aqui. Mais por causa de um modo ilustrativo. Né. Biblioteca. Cabe representando as humanas. Laboratório. Representa bem. As biológicas. E as. Aplicadas. As estruturas. Mesmo que sejam exatas. Que nem física. Mas. As experimentais. E as de planilha. Representa bem. As gerenciais. As estruturas. Mais da matemática. E mais da economia. E da advocacia. Também. Bastante. Economia. Advocacia. Entrar junto. Isso aí. Também. São. Meio que parênteses. Medicina. Advocacia. E. Economia. Entram com força. Nas planilhas. E. Enfim. Sociologia. Também. Planilha. É uma coisa. Um pouco. Genérica. É isso aí. Vou acabar o vídeo por aqui. Obrigado. Me ouvirem. Nesse vídeo aqui. Se alguém ouviu. E é isso. Os cabeças de biblioteca. Um caso. Desumanas. Focado. Nas humanidades. Até mais pessoal. Falows.